Nossos pedreiros zoando o Sérgio Malandro, yeah yeah, dê nosso like, inscreva-se e ative o sininho, porque segunda-feira tem capítulo inédito de todo mundo em casa. É o Sérgio Malandro sim, com máscara no queixo. Falei, ele faz show hoje aqui em Ibanópolis. E nós vai zoar. Mas é claro, ele disse no Fantástico que perdeu muito dinheiro com aquele picareta que oferece 10% de juros ao mês. Ué, eu não pago isso, cheque especial. Porque é burro. Os bancos não pagam nem 3% ao ano. Só banco ganha dinheiro, Jeromo. E claro, esse povo que oferece investir sua grana na bolsa, tipo Homebroque. Que é isso? Homebroque é... Cala a boca, Jeromo. Vão zoar ele, não come nada, porque ele é o rei da pegadinha, não tem como ele apelar. Sérgio, malandro, tem mais é que se ferrar mesmo. Tão safado quanto esses bandidos que oferecem muito dinheiro fácil, é os metida espertinho que aceita. Ha, ia, ia, espertinho é a roubada da tua mãe. A empresa parecia grande, patrocinava time de futebol e tudo. Sérgio, malandro. Jeromo, olha quem tá passando aqui. Ha, Gugu, tu tá pensando que eu não ouvi tua provocação? Provocação? Provoquei quem? Me provocou. Ié, ia, ha, hu, Gugu. Ha, ha, Gugu, é pegadinha do malandro e eu quase caí achando que ele tava dando bronca em mim, que sou o maior fã dele. Cadê as câmaras? Um abraço pra parte, minha mulher. Ha, eu ouvi, tu me chamando de safado, ia, ia. Sérgio, malandro, pelo amor de Deus, eu sou pedreiro, mas tive berço. O berço era uma caixa de maçã argentina, mas o que não faltou foi respeito e inducação. Se não, não teria os clientes que eu tenho, inclusive o ex-ministro da justiça. Ha, ia, ia, vai enfiar o ministro no meu, Fred Mercury da Constituição Civil, ia, ia, Gugu. Mas é que por coincidência eu fiz serviço nesse fim de semana na casa do meu amigo, ex-ministro Sérgio Moro. E é disso que eu tava falando com o Jeromo, que tá trabalhando na laje de cima, né, Jeromo? É sim, Pedrão. Nossa, ex-ministro, tava me explicando a diferença entre corrupto e corruptor. Corrupto é quem recebe pra fazer as coisas erradas. Corruptor. Corruptor é quem paga. E daí, Gruguru, ha. E daí que o Sérgio, eu chamo o Moro pelo primeiro nome porque nós tem intimidade. O Sérgio me perguntou, Pedrão, quem oferece dinheiro pros outros é bandido, mas na sua opinião, quem aceita tá sendo só esperto ou tá sendo malandro e merece ser preso? E o Pedrão tá me contando a resposta dele quando o senhor passou, seu malandro. E o que eu respondi pro Sérgio, Jeromo? Sérgio, malandro, tem mais é que se ferrar. Tão safado quanto esses bandidos que oferecem muito dinheiro, é os metidos, é espertinho que aceita. Entendeu, senhor malandro? Ha, tu é bom. Yeah, yeah. Me pegou. Vou contar essa pegadinha no meu show de stand-up hoje. Yeah, yeah. Ei, 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 seu malandro, volta aqui, como assim? A pegadinha é minha. Eu tenho direito a autorar. Copyright. Não é copyright, é copyright. Cala a boca, Jeromo. Tá calado hoje, Pedrão. Eu fui no show do Sérgio Malandro ontem, disposto a denunciar na hora que ele usasse a minha zoeira. Viu o show inteiro, gastei cinquenta contas de ingresso e ele nem tocou no assunto. Ha, 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 pegadinha do malandro. Foi mesmo, não vou nem te mandar calar a boca.